Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso curso de atualização que traz as novidades legislativas e jurisprudenciais do ano de 2021. Pois bem, neste vídeo, que é referente ao capítulo 14 do meu manual, que trata do Poder Executivo, eu vou te apresentar uma novidade legislativa, fruto da Emenda Constitucional 111, que é de setembro de 2021, e referente à posse. Na sequência, eu vou lhe apresentar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi prolatada em agosto de 2021, na ADI 1057. Ali temos um reforço de um entendimento que a Corte já havia edificado no passado, com um trecho claro em que há uma novidade, o que justifica que esses tópicos apareçam aqui no nosso mini curso de atualização. Pois bem, comecemos falando então da posse, que é regida na nossa Constituição, no âmbito federal, pelos artigos 78 e 82. O artigo 78, ele tem que ser lido porque ele já traz algumas informações importantes e introdutórias. O presidente e o vice-presidente da República tomaram posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Se você já acompanhou alguma posse presidencial, você já deve ter visto o presidente falar essas palavras que estão aqui no texto constitucional. Ele tem que prestar esse compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observando as leis, promovendo o bem geral do povo brasileiro, sustentando a união, a integridade e a independência do Brasil. Pois bem, um detalhe que está aqui na Constituição e que não é propriamente o objeto do nosso de estudo, consta do parágrafo único, que traz uma solução para a eventualidade de o presidente, o vice ou ambos, não vão parecerem na data da posse. Neste caso, vamos nos perguntar o seguinte, essa ausência pode ser justificada? Existe um motivo para o não comparecimento? Neste caso, esperaremos pelo tempo que for necessário. De outro lado, se não há justificativa, se não há motivo para essa ausência, para esse não comparecimento, esperaremos pelo prazo máximo de 10 dias. Findo este, o cargo ficará, então, vago e assim será declarado pelo Congresso Nacional. Se ambos os cargos estiverem vagos, né, porque nem o presidente nem o vice compareceu, imaginemos, sem nenhum motivo ou justificativa, fim deste prazo constitucionalmente estabelecido, que é de 10 dias, os dois cargos vão ser declarados vagos. E aí, diante da dupla vacância, novas eleições serão realizadas, tá? Então, o parágrafo único traz essa regra que a gente também tem que conhecer quando está tratando da posse, né? Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, o cargo é declarado vago. Agora, se há esse motivo de força maior, se há uma razão pela qual o não comparecimento se deu, aguardaremos, esperaremos pelo tempo que for necessário. Basta você pensar, por exemplo, na nossa história constitucional, não propriamente no documento de 88, sim, um momento, né, anterior a isso, basta você se lembrar da eleição do presidente Tancredo Neves, que na véspera da posse, que na época acontecia em março, não em janeiro, como é agora, na véspera da posse foi internado, né, por um problema de saúde, erroneamente diagnosticado lá no Hospital Base de Brasília, e ele então não compareceu para tomar posse. O vice eleito, José Sarney, compareceu, tomou posse como vice e imediatamente substituiu o o Tancredo. Sarney se tornou, em definitivo, presidente, né, um efetivo sucessor, quando depois, no mês de abril, anunciaram, se não me engano, anunciaram no dia 21 de abril, o falecimento do presidente eleito Tancredo Neves. Então, perceba, aguardaríamos o Tancredo para tomar posse pelo tempo que fosse necessário, tá? Mas, enfim, qual é a data da posse? A data da posse constava, atualmente, do texto constitucional como sendo o dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Mas a emenda constitucional 111 de setembro de 2021, que fez uma outra mini reforma eleitoral, alterou a data da posse para 5 de janeiro, a partir das eleições de 2026. Então, quem for eleito em 2026 presidente e vice-presidente da República, estes vão comparecer para tomar posse somente em 5 de janeiro de 2027. Quem se eleger em outubro de 2022, ainda toma posse em 1º de janeiro de 23, tá? Então, isso é fruto da reforma eleitoral de 2021, a famosa emenda constitucional 111, que já apareceu aqui em nosso curso em mais de uma oportunidade, né? A redação do artigo 82 foi, então, modificada. Mas veja, essa alteração de data só vale a partir das eleições de 2026, tá bem? Bom, esse artigo 82, ele já foi alterado em mais de uma oportunidade, por isso que você vai reparar no seu material, que tem as redações anteriores e depois a redação atual. Bom, anteriormente, né, vejamos aqui a primeira versão desse dispositivo. O mandato do presidente é de 5 anos, é verdade, o mandato já foi de 5 anos. Foi uma emenda constitucional revisional, a número 5, que é do ano de 94, que alterou esse período presidencial de 5 para 4 anos, tá? É bom lembrarmos disso. Foram feitas emendas revisionais entre os anos de 93 e 94. Pode depois fazer a leitura do artigo 3º do ADCT, que previu essa possibilidade de revisão, né? O artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, famoso ADCT, estipulava o seguinte, que passados 5 anos da promulgação da Constituição Federal, poderia ser feita a revisão. E aí as emendas seriam aprovadas em sessão do Congresso Nacional por maioria absoluta. Ou seja, sessão unicameral, maioria absoluta, um esquema de aprovação de emendas bem mais simples do que aquele que está previsto no artigo 60, para feitura de emendas constitucionais. Não é porque o artigo 60, ele traz um procedimento que é bem mais solene, gravoso e complexo do que esse, que foi utilizado entre os anos de 93 e 94 para fazermos as emendas revisionais. Repare que existe ali uma limitação temporal, né? As emendas revisionais só podiam ser feitas após 5 anos da promulgação da Constituição. Então, a partir de 5 de outubro de 93, a Comissão Revisional podia se reunir. Mas deveria, evidentemente, ter esperado entendermos um pouco mais o texto constitucional para que aí, então, a revisão fizesse mais sentido. Claro que isso não foi realizado. De modo absolutamente precipitado, a Comissão de Revisão já se reuniu logo no dia 7 de outubro de 93. Ficou estabelecida por 237 dias, mas o resultado é absolutamente melancólico. Foram feitas míseras 6 emendas revisionais, sendo que uma é essa emenda revisional 5, que alterou o período presidencial de 5 anos para 4 anos. Dizia ainda o artigo 82 que era vedada a reeleição para o período subsequente e dizia que o mandato teria início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. A próxima redação do artigo 82 já traz o prazo de 4 anos, tira a vedação para a reeleição para o período subsequente. Por quê? Porque aí a redação foi dada pela emenda que passou a autorizar a reeleição na chefia do poder executivo para pelo menos um mandato consecutivo, pelo menos no máximo um mandato consecutivo. Então o sujeito pode ter um mandato eleito e um para a reeleição. É o que a emenda constitucional 16 de 97 permite. E agora, finalmente, em 2021, a nova redação foi dada pela emenda 111. O mandato do presidente continuou sendo de 4 anos. Aquela vedação à reeleição já caiu desde 97, né? Agora, terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Agora, hoje a constituição fala em 5 de janeiro. No entanto, é bom lembrarmos que o artigo 4º da emenda diz que o presidente e os governadores de estado e do DF eleitos em 2022 tomaram posse em 1º de janeiro de 23. Os mandatos durarão até a posse dos seus sucessores, o que vai acontecer em 5 e 6 de janeiro de 2027, respectivamente. Então é esse dispositivo da emenda, justamente, que nos mostra que a regra trazida pela emenda constitucional 111 não vale para as eleições de 2022, tá? Tem aqui no nosso material também a redação anterior e a atual do artigo 28, com relação, então, à posse, né, de governador eleito, tá joia? Então, pois bem, com relação a esse ponto da posse, era só relembrar com você a atualização feita por essa emenda constitucional 111, né, que é realmente algo muito simples, mas que tem que ser mencionado, porque você tá fazendo esse estudo, essa análise do que que mudou, do que que foi reforçado.